Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receitinha pra vocês Bom pessoal, a gente tem aqui o sagu, pode ser de qualquer marca E aqui do ladinho sempre vai vir as instruções Então a primeira coisa é que tá escrito aqui de 1 litro e 300ml em uma panela Então eu já coloquei, tá? Vocês têm algum medidor na casa de vocês? Eu uso uma mamadeira que a gente tem aqui pra medir Então eu coloquei 1 litro e 300ml aqui dentro Já está com o fogo ligado, eu vou esperar ferver, né? Pra colocar o sachêzinho que vem aqui O sachê eu vou mostrar, ó Tem as bolinhas e ali do lado o recheio Eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazendo, tá bom? É super fácil É um doce muito gostoso, eu adoro isso aqui E também tem a preferencial, né? De colocar vinho Vou esperar ferver, ó Por enquanto nada ainda Quando começar a borbulhar, a gente coloca tudo aquilo dentro Então até daqui a pouco Ó, só pelo barulho já tá fervendo a água Já abri aqui o saquinho, ó Pra quem não sabe, isso aqui é feito de mandioca E esse aqui é o recheio que a gente põe no final Então eu vou tacar isso aqui e vai ficar 40 minutos E vocês vão mexendo de vez em quando Depois tá bem quente Essas bolinhas, elas vão crescer Vão crescer e vão ficar gigantes Então deixa elas ferver um pouquinho E mexe de vez em quando, tá? Em fogo médio Eu vou deixar agora Isso vai ficar assim em 40 minutos Que vai ser o tempo dela dilatar toda Falta 5 minutos para 40 minutos E eu vou mostrar pra vocês como que fica, ó Tá vendo que a bol... Opa! O vapor Ui! Ela vira uma bolinha transparente É que se eu chegar muito perto vai evaporar aqui, ó Vai dar o vapor da lente Então, ó, tá vendo que ela tem aquele miolinho branco Vai ficar todinho transparente Tá em fogo baixo Então 40 minutinhos Eu tive necessidade de colocar mais umas 300 a 400 ml de água Você vê que tá secando muito, coloca água Então aí vai ficar tranquilo Pelo menos tem que... A água tem que tá acima das bolinhas Então vou deixar aqui mais uns 4 minutos, tá? E vou acrescentar o pozinho Que é o sabor de uva E vou pôr 2 xícaras de vinho Bom, como eu expliquei... Bom, já deu 40 minutos Ainda tá no foguinho baixo Eu vou acrescentar 2 xícaras de vinho, tá? Então aqui vai uma E vai a segunda Irei mexer aqui um pouquinho, ó Gente, fica uma delícia com o vinho E irei colocar o pó Agora Eu vou aumentar o fogo Porque parou de borbulhar Então eu vou aumentar aqui E irei colocar em seguida Este pozinho aqui Que é o açúcar Tem gente que coloca açúcar normal E faz com suco de uva Eu já vou pôr o pozinho mesmo O bom é que Quando você ferve o álcool Ele abaixa o teor de álcool Então fica só aquele leve gostinho de vinho Muito gostoso Então Vou deixar só mais um pouquinho E vou acrescentar o pó Agora que tá dando uma fervidinha com o vinho Irei acrescentar todo o pó Que é o açúcar Com o vinho, gente Ele fica um sabor mais aguadinho Somente com o pó Ele vai ficar um sabor mais artificial de açúcar Que nem suco tangue mesmo Então por isso que tem gente que opta Colocar o suco de uva E o açúcar e o vinho natural, né? Já fui mais no modo específico Mais prático Então ele vai ficando dessa cor Eu vou aumentar o fogo agora Porque já como eu acrescentei mais água Que é o vinho Preciso que ele dê mais uma E vaporizado nessa água aqui Que tá bastante Então Quanto mais fica mais no fogo Mais molinho vai ficar a bolinha Queimar não vai queimar, gente Com tranquilo Você tem que ficar mexendo aqui De vez em quando, tá? Então é isso Eu vou dar uma aumentada aqui no fogo Ah, e essa babinha que fica aqui Essa baba Ela é característica do sagu Tem gente que coa Deixa 15 minutos antes do fogo De molho Pra não ficar essa babinha Eu já gosto dela Então eu deixo aí Então é isso Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Ele já pronto E indo pra geladeira Bom, pessoal É assim ficou, ó Parece uma feijoada, né? Mas olha As bolinhas estão todas aqui Agora a gente vai colocar na geladeira, tá? Em acho que uns 40 minutos Na geladeira Já dá pra comer Porque tem que servir ele gelado Então é isso Eu vou A hora que eu tirar ele da geladeira A gente tem que esperar Esfitar um pouquinho aqui Pra pôr na geladeira Aí a hora que eu comer Eu falo pra vocês Tá bom? Ah, não é delícia Muito bom É sério, tá bom? Tá bom Tá? Ó, ficou assim É que eu tava filmando Como é que tá passando É, mas eu tenho que passar no vídeo de novo Aham Fale assim Hummm Hummm Tá bom É isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima receita Tchau